Música Foram empossados nesta segunda-feira os 30 novos coordenadores regionais do Rio Grande do Sul O evento aconteceu no Centro Administrativo Fernando Ferrari em Porto Alegre Os novos representantes vão trabalhar fazendo a interlocução do governo gaúcho com as coordenadorias regionais de educação Compete ao coordenador regional estar no contato direto e cotidiano com a diretora da escola com os professores, elencando as carências, as necessidades das comunidades escolares trazendo as demandas para a secretaria para que nós possamos tomar as providências necessárias para que nada falte e para que os alunos possam ter um ensino de qualidade Vieira da Cunha convocou os novos coordenadores para a primeira reunião do grupo após a solenidade O secretário falou também sobre as medidas administrativas que serão tomadas juntamente com as coordenadorias, após o encerramento do período de matrículas Nós vamos fazer uma avaliação para detectar as possíveis necessidades de remanejamento, de convocação, quais são as carências E aí sim poderemos tomar as medidas administrativas necessárias para que a comunidade escolar possa retomar o ano letivo